E aí pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a polinização artificial do pezinho de graviola. Esse pezinho de graviola que eu já mostrei para vocês até o processo de plantio e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode fazer polinizar a flor. Pessoal, a graviola é danadinha, eu estava esperando mostrar a polinização com a flor fechadinha, mas como vocês podem ver aqui, a danadinha já dispensou bastante pólen aqui, mas não tem problema não, mesmo assim dá para fazer a polinização. Então vem comigo que vocês vão aprender agora, vamos lá? Essa aqui também está bem perto de polinizar, ela se abre, aqui está vendo? E você pode abrir ela para polinizar ela lá. Só que nesse caso aqui, como eu estou com essa florzinha aqui, vou aproveitar que o pólen dela já está maduro e vou polinizar ela também. Então pessoal, aqui vocês estão vendo o pólen, nessa parte superior aqui, eu vou pegar uma própria, não sei se eu poderia chamar isso de pétala da flor, vou tirar o pólen, que é a parte masculina que dá a flor aqui. Pessoal, eu estou usando aqui uma escova de dente, você pode usar um pincel, eu não estou com um pincel aqui não, mas o importante é que a cerda seja macia. Ah, Márcio, eu posso fazer com a mão? Eu não recomendo fazer com a mão não, tá pessoal? Porque com a mão você pode acabar danificando aí a florzinha e você não pode acabar não sendo eficiente. Então aqui ó, está o pólen. Vou mostrar para vocês aí, o pólen é essa parte amarelinha. O que você vai fazer? Você vai começar a passar a escova no pólen. Essa parte mais escura, ela não vai se prender tanto na escova ou no pincel que você esteja fazendo aí. Olha só para você ver. Se você está conseguindo enxergar o pólen aí, aí o que eu vou fazer? Vou virar ela aqui ó, começar a passar a parte inferior aqui o pólen. E além disso, essas cerdas, elas ajudam a fazer com que o pólen penetre aqui na parte feminina da flor aqui. Ainda vou tentar mostrar para vocês ainda a polinização com ela fechadinha. Só que essa danadinha aqui, todo dia com a cor de manhã, tem aquela outra flor ali. Está difícil de conseguir gravar. Mas olha aí para vocês verem o pólen. Ela vai ficar assim. Olha quanto pólen eu perdi que ficou aqui no chão. Mas devido a presença de bactérias, eu não sugiro você usar o pólen assim não. Então pessoal, fica a dica aí para vocês de polinização. Fica a dica da polinização da graviola aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já mostrei, ela está cheia de florzinhas aqui. Inclusive, umas aqui até já foram polinizadas já. Se você gostou do vídeo aí, dá aquela força, deixa o like. Para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo aí. O YouTube recomendo para as pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quer aprender a plantar a graviola aí em vaso, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso aí pessoal, fiquem com Deus todo mundo. Abraço, até mais. Tchau, tchau.